Vamos analisar os fatos e a conjuntura da época. Lei essa que libertava os escravos no Brasil. Resposta. Mentira. Em 1888 existiam no Brasil apenas 3% de escravos, os anteriores já estavam libertos devido à lei do ventre livre, lei dos sexagenários e demais leis abolicionistas e muitos eram nobres. Há 126 anos mais de 800 mil negros escravos foram jogados na sociedade como cachorros vira-latas. Resposta. Mentira. E a culpa é da princesa Isabel? O que vocês querem? Em dois anos querem que o império inserisse socialmente o negro? E vocês republicanos o que fizeram pelos negros após a queda da monarquia? Porque em 1888 foi assinada a lei e em 1889 foi proclamada a república e os negros foram abandonados e perseguidos. A princesa Isabel tinha como plano inserir o negro liberto através do processo de reforma agrária com terras devolutas do governo e com recursos do Banco Mauá. A carta da princesa Isabel ao Visconde de Santa Vitória está exposta no memorial Visconde de Mauá. A respeito da indenização que dona Isabel, a princesa que aboliu, em 1888, a escravidão no Brasil, pretendia conferir aos ex-escravos. Projeto que não pôde efetivar, pois a república, proclamada em 1889, impediu. Dona Isabel planejava indenizar, inserir social e economicamente todos aqueles que libertou com a lei áurea. Se a república tivesse, na época, implantado o projeto, não teríamos hoje a discriminação racial, social e muitas vezes, econômica, da raça negra. Confira a compilação de Sueli Carneiro, doutora em Educação pela USP. O conteúdo de uma carta da princesa Isabel datada de 11 de agosto de 1889 é endereçada ao Visconde de Santa Vitória. Nela se revelam os seus esforços e de seu pai, o imperador de Pedro II, para prover condições dignas de sobrevivência e inserção da população ex-escrava na sociedade brasileira. O texto da princesa defende a indenização aos ex-escravos, a constituição de um fundo para compra e doação de terras que lhes permitissem sobreviver e se inserir socialmente pela exploração agrária e pecuniária sustentada. Um grupo abolicionista chamado Guarda Negra, liderado por José do Patrocínio, atacava convenções republicanas e apoiava a sucessão da princesa Isabel. A princesa Isabel uniu-se aos partidários da abolição da escravidão. Apoiou muitos abolicionistas mesmo os aliados ao incipiente movimento republicano. Financiava a alforria de ex-escravos com seu próprio dinheiro e apoiava a comunidade do quilombo do Leblon, que cultivava camélias brancas, símbolo do abolicionismo. Chegava mesmo a receber fugitivos em sua residência em Petrópolis. A princesa Isabel também protegia fugitivos em Petrópolis. Temos sobre isso o testemunho insuspeito do grande abolicionista negro André Rebouças, que tudo registrava em sua caderneta implacável. Só assim podemos saber hoje, com dados precisos, que no dia 4 de maio de 1888, almoçaram no Palácio Imperial 14 africanos fugidos das fazendas circunvizinhas de Petrópolis. E mais, todo o esquema de promoção de fugas e alojamento de escravos foi montado pela própria princesa Isabel. André Rebouças sabia de tudo porque estava comprometido com o esquema. O proprietário do Hotel Bragança, onde André Rebouças se hospedava, também estava comprometido até o pescoço, chegando a esconder trinta fugitivos em sua fazenda, nos arredores da cidade. O advogado Marcos Fioravante era outro envolvido, sendo uma espécie de coordenador-geral das fugas. Não faltava ao esquema nem mesmo o apoio de importantes damas da corte, como Madame Avelar e Cecília, Condessa da Estrela, companheiras fiéis de Isabel e também abolicionistas da gema. As vésperas da abolição final, conforme anotou Rebouças, já subiam a mais de mil os fugitivos acolhidos e hospedados sob os auspícios de Dona Isabel. Mais ainda, após a abolição foi o pioneiro da reforma agrária no Brasil, propondo, à Assembleia Geral do Império, a desapropriação de terras improdutivas à margem das ferrovias, para nela assentares escravos libertos e imigrantes. É o que se lê da transcrição da Fala do Trono na abertura da Quarta Sessão da Vinte Legislatura, em 3 de maio de 1989. Resolvereis sobre a conveniência de conceder ao Governo o direito de desapropriar, por utilidade pública, os terrenos marginais das estradas de ferro, que não são aproveitadas pelos proprietários e podem servir para núcleos coloniais. Em carta de 2 de janeiro de 1889, ao Dr. José Mariano Carneiro da Cunha, deputado liberal na Assembleia Provincial de Pernambuco, advertiu o grande Joaquim Nabuco, os republicanos falam abertamente em matar negros como se matam cães. Eu nunca pensei que tivéssemos no Brasil a guerra civil depois, em vez de antes, da abolição. Mas haveremos de tê-la. O que se quer hoje é o extermínio de uma raça e como ela é a que mais tem coragem, o resultado será uma luta encarniçada. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Resposta. Mentira. O Brasil aboliu a escravidão de forma gradativa para evitar uma guerra civil. Assim como houve nos Estados Unidos, o imperador do Brasil já tinha incumbido políticas de inserção dos imigrantes nas lavouras a fim de substituir gradativamente o negro escravo. Me fale sobre isso. Escravidão nos Estados Unidos independente 1776 a 1863 igual 87 anos Escravidão no Brasil independente 1822 a 1888 igual 66 anos Quem é afinal, o país mais escravocrata? Thomas Jefferson igual dono de centenas de escravos Pedro I igual não acreditava em diferenças raciais e muito menos em uma presumível inferioridade do negro como era comum à época e perduraria até o final da Segunda Guerra Mundial e tentou dialogar com a sociedade brasileira para acabar com ela. D. Pedro II igual dispensa comentários, pois alforriou todos os seus escravos. Foi o império que teve a coragem de abolir a escravidão que durou 66 anos no Brasil independente enquanto nos Estados Unidos independente durou 89 anos. O último país do mundo a abolir a escravidão foi a Mauritânia, somente em 9 de novembro de 1981, pelo Decreto N 81-1234, e a mesma só foi abolida por pressão da comunidade internacional, e não por simples boa vontade da elite brasileira que dizia que sem o trabalho escravo a colônia pararia. Resposta. Mentira. Primeiro, a época da assinatura da lei áurea, não era Brasil colônia, era Brasil império e depois Brasil república. A independência do Brasil foi em 1822. A pressão inglesa pelo fim da escravidão data de 1826 com o tratado de abolição o tráfico assinado com esse país. A escravidão de forma oficial somente foi abolida em 1888, portanto cai por terra a acusação republicana de que foi por pressão inglesa a assinatura da lei áurea. Outra, a causa da queda da monarquia foi justamente a abolição da escravidão, acabava a escravidão em 1888 e acabava a monarquia um ano depois em 1889 com um golpe de Estado dado por militares e financiado e apoiado por fazendeiros escravagistas, revoltados com a abolição e a falta de indenização por perda da mão de obra negra, antes as elites agrárias então monarquistas, passaram a ser republicanas. Depois a família imperial seria exilada e o imperiador humilhado, morreu pobre num hotel de Quinta em Paris. O rei jamais cederia à pressão inglesa para viver e morrer humilhado no país estrangeiro e passando necessidade financeira. Afirmar uma coisa dessas é ofender nossa inteligência. Outra, o Brasil era inimigo da Inglaterra e desmoralizou a mesma na questão Xristi em que o Brasil rompeu relações com o Reino Unido que ameaçou bombardear a capital do Império e apresou embarcações de bandeira brasileira. Não foi boa vontade das elites, foi mobilização política do imperador, que teve que dissolver o parlamento em diversas ocasiões, dissolveu ministérios e etc. As discussões ou brigas duraram anos a fio, pois a monarquia brasileira era parlamentarista e democrática e precisava do voto dos senadores e deputados e do primeiro-ministro, bem como da assinatura do imperador, no caso de sua ausência, a princesa regente, Isabel. A nossa monarquia não era absolutista em que o rei manda em tudo. Vocês republicanos resumem a libertação dos escravos a uma mera assinatura de lei de acordo com a vontade ou caprichos de uma princesinha, mas há décadas a família imperial brasileira lutou pelo fim da escravidão desde Dom Pedro I à princesa Isabel. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê like e compartilhe. A verdade merece ser divulgada.